Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje o tema é um pouco mais triste, um pouco mais pesado. Afinal, vamos falar de pilotos vitoriosos, né, pilotos que venceram na Fórmula 1, mas que tiveram curtas carreiras. Seja de formas trágicas ou até mesmo não trágicas, mas são pilotos que tiveram carreiras menores do que deveriam ter. Então, para isso, é necessário alguns critérios. Tem que ter vencido uma corrida, pelo menos, da Fórmula 1 e ter tido uma carreira, de fato, curta. Porque houve casos como o de Ayrton Senna e Rony Patterson que faleceram, de Nico Rosberg e Micka Hacker que se aposentaram mais cedo, mas esses aí tiveram boas temporadas na categoria. No caso, vamos falar de pilotos que tiveram uma carreira bem menos curta do que deveriam ter. E aqui algumas menções honrosas. Wolfgang Woltrips, alemão que estava lutando pelo título em 61, mas faleceu em Monza. Pedro Rodrigues, lendário e piloto mexicano que morreu numa corrida em Norris Ring em 71. Tom Price, piloto que tinha conquistado pódios pela Shadow, mas que morreu em um acidente terrível na África do Sul. Stefan Beloff, jovem piloto que deu show em Mônaco em 84. Tinha a proposta da Ferrari para 86, mas acabou falecendo em um acidente em Spa fora da Fórmula 1 em 85. Alessandro Nanini, vencedor do polêmico GP do Japão de 89, mas que encerrou sua carreira após lesões causadas por um acidente de helicóptero. Jules Bianchi, jovem francês, talentosíssimo, promessa da Ferrari, mas que faleceu vítima de um acidente em Suzuka em 2014. Infelizmente, é nesse clima que nós vamos para a lista, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos o vídeo com o queridinho do canal, campeão mundial, bicampeão mundial, Alberto Ascari. Ascari foi um gênio, um cara que nos primórdios da Fórmula 1 nos anos 50, quando estava no momento certo, não dava chance para a concorrência. Ele foi bicampeão pela Ferrari em 52 e 53, vencendo 12 das 15 corridas que ele disputou nesse período. Ascari possuía recordes de diversos tipos, como de vitórias consecutivas e vitórias em uma única temporada. Mas em 55, logo após o GP de Monaco em que ele caiu no mar, Ascari, dois anos depois de seu bicampeonato, até menos, faleceu em um teste em Monza. Com apenas seis temporadas disputadas, a carreira de Ascari acabava na Fórmula 1 aos 36 anos, que era pouca idade para a época. Foi curta, mas foi imensamente vitoriosa. Mais um campeonalista, mais um dos anos 50, um dos mais subestimados, inclusive, Mike Hawthorne. O britânico é um campeão bem desconhecido, e foi o primeiro a conquistar um título com somente uma vitória em 1958. Mas ele se aposentaria justamente após o título em 58, aos 29 anos de idade. O motivo? O seu amigo Peter Collins, que poderia ter entrado nas menções honrosas, né, venceu três vezes na Fórmula 1, havia falecido em Nordischleif meses antes. Mike, que também venceu as 24 Horas de Le Mans de 1955. Aquele do acidente mais fatal da história do automobilismo, que foi culpa do próprio Hawthorne. Infelizmente, Hawthorne também sofreria uma fatalidade. Em um acidente de estrada, em janeiro de 1959. Um cara que foi perseguido por tragédias, mas que no fim está lá na história como campeão. Impulsivo não falar de Jim Clark nessa lista, que nos deixou cedo, mas nos deixou com um legado gigantesco. Jim Clark foi uma lenda, um cara genial nos anos 60. Um dos melhores produtos que a Fórmula 1 já viu, com o domínio impressionante quando vencia. E foi assim que ele foi bicampeão e detém recordes até hoje, como demais Grand Chilence. Cara, um gênio, um gênio que merecia mais atenção de quem acompanha a Fórmula 1. Mas enfim, ele também teve a carreira interrompida por uma fatalidade. Logo após vencer a abertura da temporada de 68 em Kaya Lama e dominando do começo ao fim, Clark foi correr em Hockenheim numa corrida de Fórmula 2 que não acabou bem. Jim Clark sofreu um acidente e faleceu aos 32 anos de idade, logo após uma vitória na Fórmula 1. Uma lenda, um dos melhores que já correu nessa categoria, mas que nos deixou cedo demais. Esse a gente já contou brevemente aqui no canal e algumas oportunidades. O austríaco Jochen Hint, o único campeão póstumo da história. Hint foi um cara que era muito amigo de Bernie Eccleston e juntos formaram uma bela parceria piloto e empresário. E foi assim que ele se juntou a Lotus em 69 e no ano seguinte faria história. Dominaria a temporada, deixaria todo mundo para trás. Até acontecer um fatal acidente em Monza num treino. Ali seu título corria risco, ele não estava mais entre nós. Mas no fim, ele foi o campeão. O único campeão em memória da história da Fórmula 1 em que infelizmente não pôde curtir esse momento. Isso inclusive teve grande contribuição de Emerson Fittipaldi que venceu nos Estados Unidos e deu o título para ele. Mas Hint será sempre um grande campeão. Falamos de Senna, Piquet, Fittipaldi, Massa, Rubinho, mas às vezes esquecemos de José Carlos Patti. Um paulista talentosíssimo que venceu sua única corrida na Fórmula 1 em casa em 1975. Que estava em boa forma, conquistou o pole, foi sexto naquele mesmo ano, era um grande piloto. Em 1977 pegou o pódio na Argentina, mas uma tragédia viria meses depois. No dia 18 de março daquele mesmo ano, ele morreu em um acidente de avião na Serra da Cantareira, no município de Mairiporã. Faleceu aos 32 anos de idade e uma tragédia. E que encerrava ali a carreira de um dos nossos grandes pilotos brasileiros. Que teve vitória e que tem hoje o nome no autódromo de Interlagos. O autódromo José Carlos Patti. Esse aqui é um queridinho de muita gente que viveu o final dos anos 70 e começo dos anos 80. Se trata de Gilles Villeneuve? Um cara que podia ser inconsistente, muitas vezes poderia ser o que chamam na gringa de Error Prone. Super estimado aí, cara. Gilles Villeneuve. Mas o cara era um showman rápido e que às vezes fazia algo sobrenatural. E por ser um cara amigo do entretenimento, muita gente ama ele até hoje. E Gilles flertou com o título em 79, mas acabou sendo vice para seu companheiro Jody Schecter. Em 82 ele teria mais uma chance, com uma Ferrari que no fim do ano seria campeã de construtores. Mas ele nos deixou muito cedo no treino classificatório para o GP da Bélgica, em Zolder. Na quinta etapa do ano, Gilles Villeneuve sofreu um acidente fatal. Muita gente se pergunta o que aconteceria com Gilles Villeneuve se ele seguisse vivo. Mas a certeza é que a carreira dele foi curta, mas com boas vitórias no currículo. Eis mais uma vítima na temporada de 1982, de Gilles Pirroni, o líder daquele campeonato. Essa história é cruel demais, pois Pirroni e sua quinta temporada na Fórmula 1 era o líder com a Ferrari. E de longe o piloto mais consistente daquele ano. Mas no treino em Hockenheim para o GP da Alemanha, o francês sofreu um gravíssimo acidente. Com múltiplas fraturas nas pernas que encerravam ali a sua carreira. O campeão de 1982 foi Kek Rosberg e Pirroni nem pude lutar por esse título. Ainda assim, ele foi o vice daquele ano e acumulou três vitórias em cinco anos de Fórmula 1. O francês faleceu em 87, num acidente de motonáutica que virou sua carreira após a Fórmula 1. Infelizmente, em 1982, apesar de equilibradíssimo, foi um ano muito sombrio. Esse rapaz já é conhecido aqui no canal, já falei dele em outros vídeos, o italiano Helio De Angelis. Ele que era um paydriver, sim, o paydriver de fato. Mas que no fim se mostrou um grande piloto. Venceu duas vezes na Fórmula 1, foi terceiro colocado em 84 e deu um trabalhão para a cena. Mas em 86 ele foi para Brabham, onde estava sofrendo, mas o pior viria. Num teste em Paul Ricard, Helio De Angelis sofreu um acidente e faleceu aos 28 anos de idade. Mais um da lista que sofre um acidente fatal. Peço perdão pelo vídeo estar meio pesado, né? Diferente de outros aqui no canal, que é mais alegria e tals. Mas infelizmente temos que falar desses casos. Aê, finalmente o que não envolve acidente! Aleluia, glória! Vamos falar de Damon Hill, que nesse caso teve uma carreira curta, porque ele chegou tarde demais na Fórmula 1, aos 31 anos. Sim, Hill começou em 92, pela Brabham, aos 31 anos. Ele que chegou quase idoso na Fórmula 1 no ano seguinte e foi para Williams. Em 94 brigou pelo título até o fim. E em 96, enfim, foi campeão mundial. Porém, ele se aposentou em 99, em sua oitava temporada. Ele se aposentou com uma idade bem avançada, até 39 anos de idade. Porém, como ele chegou tarde demais na Fórmula 1, a sua carreira foi mais curta do que deveria. Damon Hill terminou como campeão mundial, com 22 vitórias em sua carreira da categoria. Acho que apesar de curta, valeu muito a pena. Para fechar o vídeo, um que não é fatal, mas é triste lembrar. Se trata de Robert Kubica, um polonês extremamente promissor, que venceu a corrida em 2008. Que teve uma grande temporada de 2010 pela Renault, que tinha tudo para ir para a Ferrari em 2012. Mas que sofreu um acidente de rali durante a pré-temporada da Fórmula 1 em 2011. E ali praticamente acabava a sua carreira na Fórmula 1. O lado bom é que ele sobreviveu a esse grave acontecimento e deu a volta por cima. Ele retornou em 2019 pela Williams, conquistou um milagroso ponto inclusive. Porém, com limitações, um de seus braços estava com movimentos muito limitados. Tinham que fazer um volante adaptado para o Kubica, para vocês terem uma noção. Ou seja, estava longe de ser o mesmo Kubica de antes de 2011. O que infelizmente deu uma impressão ruim para os novos fãs da Fórmula 1 sobre o que era o grande Kubica. Mas quem viu ele sabe que foi um pilotaço. Então é isso gente, esses foram 10 pilotos vitoriosos que tiveram curtas carreiras na Fórmula 1. É um vídeo um pouco mais sério, sem tantas piadinhas. E se eu esqueci de algum, coloque aqui nos comentários, concorde e discorde sempre com respeito. E esse foi mais um vídeo de segunda. Ou melhor, o vídeo de segunda que era para ter saído na outra segunda. E é isso gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera, velho. Faça tudo isso. Demais. Não se esqueça de seguir no Instagram, arroba Primeira Fila F1. E de entrar no nosso canal e discord, os links estão na descrição. E mande também sugestões aqui nos comentários. O espaço está abertíssimo. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou! O espaço está abertíssimo. O espaço está abertíssimo. O espaço está abertíssimo.